Então, amados, continuando aí o nosso panorama histórico batista, chegamos no capítulo 2 da nossa confissão, perdão, deste livro que fala justamente da história dos batistas. E certamente falaremos da confissão aqui, o tema da confissão está embutido na nossa história. Então, o capítulo 2 tem uma pequena frase, dizendo, aqueles que assim são chamados, ele ordena que andem juntos, em sociedades particulares ou igrejas. E aí, dois pontos, a natureza da igreja. Então, nós vamos olhar, juntamente com a nossa confissão, porque ela será citada aqui neste capítulo, como que os nossos pais batistas, a partir de toda aquela disseminação da nossa confissão, dos dissidentes ingleses, que eram aqueles presbiterianos que não concordavam com o sistema de governo, Thomas Goodwin e dentre outros, que influenciaram os congregacionais. E aí veio a declaração de Savoy, que também foi utilizada como base para ser acrescentado e modificado e modificado alguns pontos e até chegar, então, a nossa forma de ser igreja. O nosso entendimento e estamos estudando o capítulo 26 da confissão nos estudos da IBD à noite. Então, amados, será então um complemento para todos nós tudo o que será passado aqui, olhando para esse lado da eclesiologia confessional e como os nossos pais batistas colocaram em prática isso. Então, para que os irmãos fiquem atentos, vocês vão aprender, então, colocar aqui no que pode servir para nós todos esses ensinos de eclesiologia. Então, vamos olhar para a igreja e essa frase aqui é muito sugestiva para nós. Aqueles que assim são chamados, ele ordena que andem juntos, em sociedades particulares ou igrejas. Então, veremos um pouco mais sobre isso. No terceiro slide, eclesiologia batista era distinta. O que significa? Diz aqui o historiador James Henningham, embora os batistas particulares e suas igrejas estiveram intimamente relacionadas aos independentes, sempre que eles disseram esses independentes, ele está querendo dizer daqueles dissidentes, os presbiterianos que discordaram da forma de governo da igreja. Thomas Goodwin, dentre outros. O Joe Nowen, também foi citado aqui, correto? Como um dos dissidentes. Batistas e separatistas congregacionais. Aqui já, então, aqueles que adotaram a declaração de Savoy, nos anos de 1640. Então, os batistas estavam relacionados a esses. Nós já estudamos no capítulo anterior. Que eles receberam influência tanto dos congregacionais quanto dos independentes, nos anos de 1640. E foram as particularidades de sua eclesiologia que acabaram por diferenciá-los dos dois grupos. Então, os batistas foram influenciados? Sim. Mas eles levaram a cabo e foram além nas discussões sobre igreja e tomaram uma forma de eclesiologia diferente dos congregacionais e também dos independentes. Não foi possível manter laços estreitos entre dois grupos com noções fundamentalmente diferentes a respeito da constituição da Assembleia Cristã, ou seja, igreja. Olha, eu coloquei amarelo. Não foi possível manter laços estreitos. São nossos irmãos? São nossos irmãos. Mas é possível a gente caminhar junto? Não. Não é possível a gente caminhar junto. Isso não quer dizer que seus pontos de vista fossem mutuamente excludentes. Mas simplesmente que a eclesiologia era a força motriz por trás do movimento batista. E lhe dava uma identidade autoconsciente e distinta da dos independentes. Então, uma das coisas... Por que vocês são batistas? Por causa do nosso sistema de governo da igreja. Isso é algo distinto. O que vai nos diferenciar de outras denominações e olhando para a época, aqueles que nos influenciaram, é justamente eclesiologia, irmãos. A eclesiologia batista nos distingue. Tá? Ah, dá para a gente ter uma associação com os nossos irmãos pedobatistas? É possível nós caminharmos juntos? Não. Mas isso, então, impede eles de serem nossos irmãos? Também não. Vocês estão entendendo? Então, veja, já naquela época, o ponto pelo qual nós nos separamos da igreja nacional, lembra desse termo? Governada, que trocaram o Papa, não queremos mais Roma. Aí veio o Anglicanismo, como a religião predominante na Inglaterra. E essa, até certo ponto, houve muita luta para que fosse realmente instaurada em todas as congregações. Então, olhando para isso, os batistas disseram, não, nós temos uma forma de ser igreja diferente. E tem outros pontos também, como sabemos, da teologia bíblica. Continuando, que esse slide, ele continua no próximo. Fazendo esta distinção, os primeiros batistas particulares trouxeram às suas igrejas as experiências que tiveram dentro das comunidades independentes e separatistas. como foi observado no capítulo 1, aquela influência. As relações entre os grupos eram amigáveis e a eclesiologia dos batistas particulares foi moldada. Eu, conversando com algumas pessoas que seguem a cabo a confissão de Westminster, e alguns falam que essas discussões não chegaram ao fim entre os presbiterianos. E elas ficaram congeladas, e ficaram lá, não chegou ao fim. E olhando para a história, que é importante, quem levou a cabo, quem discutiu mais a fundo justamente este ponto? Os batistas. Tanto que o capítulo sobre igreja é o maior capítulo da nossa confissão. Então você precisa prestar atenção naquilo que está sendo passado para você. Você como batista, você precisa saber essa distinção crucial no que nos distingue. Você precisa saber claramente qual é o sistema de governo da igreja. como nós enxergamos o que constitui igreja. Quem faz parte desta igreja. Então, amados, as relações, seguindo aqui o historiador, entre os grupos eram amigáveis, e a eclesiologia dos batistas particulares foi moldada, em muitos aspectos. Pela visão dos pedobatistas, com os quais eles se identificaram em um primeiro momento. Em um primeiro momento. eles não descartaram a forma de governo congregacional, com a qual estavam familiarizados, mas a modificaram para se adequar ao seu próprio entendimento do que a igreja deveria ser. Então, ao longo do século XVII, a doutrina batista da igreja mantinha uma estreita familiaridade e semelhança com as dos independentes. Então, talvez, para um leigo, era igual. Mas ela foi ganhando forma. Ela foi se distinguindo. Principalmente naquilo que falamos sobre a independência da igreja em poder instituir seus próprios líderes, tomar suas próprias decisões. Então, isso cada vez mais foi ganhando forma. O capítulo XXVI, aqui ele vai citar no próximo slide, no slide 5, o capítulo XXVI da nossa confissão, a confissão de fé batista londrina. E ali fornece o quadro teológico sobre o qual foi construída a eclesiologia prática dos batistas particulares. Então, o capítulo XXVI da segunda confissão de fé de Londres fornece esse quadro teológico sobre o qual eles foram fundamentando as suas práticas de igreja. Baseando-se, primeiramente, no texto da declaração e plataforma de governo eclesiástico de Savoy, mas incorporando mudanças sutis e refletindo peculiarmente as visões batistas, ele nos fornece uma explicação concisa e detalhada de sua compreensão acerca da natureza da igreja. Uma análise atenta do seu conteúdo demonstra que ele pode ser dividido em duas partes gerais. Então, uma análise atenta vai separar em duas partes a igreja universal e a igreja local. Então, o que vai diferir os pontos principais dessas outras confissões, declaração de Savoy, dos independentes para nós batistas, é justamente como enxergamos a igreja universal? Invisível. Já estudaram. Já foi passado a vocês. E, como eles enxergavam a igreja local? Então, esses dois pontos aqui são cruciais para o nosso entendimento. E os parágrafos 1 a 4 falam sobre a igreja universal, no capítulo 26, e dos parágrafos 5 a 15, até o final, vai tratar exclusivamente da igreja local. Começamos hoje, inclusive à noite, a falar sobre o parágrafo 5. Então, tudo aquilo que era, no que tange a igreja universal, nós já abordamos aqui também. O seu caráter visível, invisível, cabeça da igreja, tudo isso já foi falado. E o Aldron, Samuel Aldron, ele é citado aqui pelo historiador, estrutura a sua exposição deste capítulo de acordo com essa divisão simples. Então, vamos lá. Aí ele colocou aqui, igreja universal, que é o primeiro ponto. A igreja local é semana que vem. Os primeiros quatro parágrafos do capítulo 26 dizem, isso aqui é só para que você recorde aí dos quatro primeiros parágrafos da nossa confissão. Capítulo 26. O primeiro parágrafo diz, a igreja católica ou universal, que, com respeito à obra interior do Espírito e à verdade da graça, pode ser chamada invisível. Consiste de todo o número dos eleitos, que foram, são ou serão, reunidos em um só corpo, sob Cristo, o cabeça dela. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, aqui ele já define a igreja universal, segundo parágrafo, todas as pessoas em todo o mundo que professam a fé do Evangelho, a obediência a Deus por meio de Cristo, de acordo com isso, e que não arruinam a sua própria profissão por quaisquer erros de subversão do fundamento ou impureza de conversação, são e podem ser chamados de santos visíveis. e dos tais, todas as congregações particulares devem ser constituídas. Então, fazer parte da igreja invisível, segundo o segundo parágrafo, ela vai trazer uma característica externalizada sobre o indivíduo, que é muito bem colocada, que não pode ser aqueles que subvertem a sua profissão. Ah, eu sou o crente e ando em iniquidade. Está alguma coisa errada. Então, o segundo parágrafo fala sobre esse caráter externo de quem faz parte da igreja universal. Terceiro parágrafo, no próximo slide já. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro, e algumas tanto se degeneraram a ponto de tornarem-se não mais igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. No entanto, Cristo sempre teve e sempre terá um reino neste mundo, até o fim dele, para quê? Para aqueles que creem nele e fazem profissão de seu nome. Aqui ele já toca no caráter das igrejas visíveis. São perfeitas? Não. E algumas chegaram ao ponto de se degenerar tanto que não são mais igreja e sim sinagogas de Satanás. Mas Cristo sempre terá e continuará tendo neste mundo o seu reino, que está nas igrejas, embaixadas, como muitos teólogos dizem, as embaixadas do céu estão aqui as igrejas. E o quarto parágrafo que vai falar justamente sobre o cabeça e a questão do papado. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja em quem pela designação do pai todo o poder de chamado, instituição, ordenação e governo da igreja está investido de uma forma suprema e soberana. Nenhum papa de Roma pode, em sentido algum, ser o cabeça dela. Antes é aquele anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus a quem o Senhor destruirá com o esplendor de sua vinda. Com o esplendor de sua vinda. Então, esses pontos já foram abordados aqui na igreja com os irmãos. Aí, o historiador que ele vai trazer o comentário em cima desses parágrafos. Esses parágrafos ensinam que existe apenas uma igreja universal no mundo. Ela é invisível no sentido de que seus verdadeiros membros são aqueles que receberam uma obra interior do Espírito, regeneração. E ela é composta pela soma total dos eleitos de todos os tempos. Davi faz parte da igreja? Sim. No mundo, há aqueles que professam a fé em Cristo, sustentam a sã doutrina e vivem em santidade. Esses são chamados de santos visíveis e dão forma concreta, é o que eu disse, externaliza a igreja universal ao se reunirem em igrejas locais. Nenhuma igreja na Terra é completamente pura, mas algumas se desviaram tanto do padrão bíblico que não devem ser consideradas igrejas verdadeiras. apesar disso, sempre existiram expressões do reino de Deus no mundo. O próprio Cristo é a cabeça da igreja e recebeu o direito de exercer todo o poder e autoridade sobre ela. Seguindo um pensamento típico da reforma, o Papa é identificado como o homem da iniquidade, lá de segunda a terça alonicense, já abordado também aqui com os irmãos, e não tem direito ou lugar na igreja visível. A liderança da igreja universal não está baseada em nenhuma autoridade humana ou terrena, mas em Cristo. Por essa razão, o Papa ou qualquer outro que faça reivindicações semelhantes deve ser considerado um usurpador e um inimigo do direito legítimo de Cristo de ser senhor e príncipe sobre a igreja. então ele fez um apanhado desses quatro parágrafos para começar a nos mostrar o pensamento dos nossos pais batistas. E agora vai entrar no próximo slide como que isso na prática influenciou muitos deles e Benjamin Kitt e Hansard Knolles serão abordados aqui agora. Segundo Kitt, na igreja universal a muitas congregações ou comunidades de cristãos. Hansard Knolles em sua exposição do Cântico dos Cânticos de Salomão capítulo 1 verso 5 comparou a igreja de Deus na Terra a Jerusalém e as igrejas locais as filhas. Jerusalém é a cidade do grande rei o trono de Deus uma cidade livre honrada e com muitos privilégios. As filhas são de natureza dupla são todas as igrejas dos santos que compartilham um nome uma natureza um poder em comum e também todos os santos em cada igreja de Cristo. Então é tanto as igrejas locais como os santos que se reúnem nessas igrejas locais. e todo o todo é a mãe e as partes são as filhas. Ao utilizar esta figura que Noles pretendia demonstrar a íntima relação que há entre o visível e o invisível. A igreja universal consiste na soma total das partes e as partes tornam visível o todo como será visto mais adiante. Foi esta doutrina que impediu olha lá os pontos de distinção foi esta doutrina que impediu os batistas particulares de rejeitarem os pedobatistas. justamente nesta visão de igreja universal e igreja visível. Principalmente pelo que já foi mostrado aos irmãos. O texto da confissão de Aishmista está bem claro que quem constitui as igrejas visíveis são os crentes e eles vêm trabalhando em estado semelhante a nossa e acrescentam e seus filhos. Então eles acreditam que a igreja pode conter tanto os santos quanto os ímpios. Constituir igreja visível pode ser tão ímpio fazer parte da igreja visível. Então isso foi rejeitado completamente pelos nossos pais batistas. Isso foi um dos pontos que nos impediram de caminhar juntos com eles. Com os quais eles divergiam como sendo parte da igreja de Cristo. Olha lá. Embora ambos possam ter chegado a conclusões muito diferentes sobre a natureza do batismo e sua relação com a membresia da igreja, eles consideravam as igrejas independentes presbiterianas como sendo igrejas a parte da igreja universal. E justamente onde que vai culminar a questão do pedobatismo é o que eu sempre digo aos irmãos. Uma doutrina ela nunca está caminhando isoladamente. Uma doutrina ela sempre pela sua falta de equilíbrio ela vai trazer algum desequilíbrio para outras. Então veja, a forma como os pedobatistas enxergam o batismo acaba influenciando inclusive na forma de estarmos aqui como igreja e definirmos ela e quem faz parte dela. E se for mais afeta mais coisas. Então, amados, esse pensamento não se estendia às paróquias da igreja da Inglaterra nem às congregações católicas romanas embora eles reconhecessem que podiam existir verdadeiros cristãos nessas comunidades inclusive entre as romanistas. Por que ele cita isso no final? Porque essas igrejas eram consideradas para ele sinagoga de satanás. Mas por que eu coloquei até sublinhado aqui? Porque esse foi um ponto de discussão aqui entre muitos quando foi exposto a questão das igrejas imperfeitas e de que poderia ocorrer salvação inclusive numa igreja católica. E os nossos pais batistas citados aqui o Benjamin Kitt e Hansard Knollis eles acreditavam sim que olha o que está aí embora eles reconhecessem isso é para você teimoso que gosta de ficar aí debatendo isso é para você embora eles reconhecessem que podiam existir verdadeiros cristãos nessas comunidades tanto na igreja anglicana como na igreja romanista. aí você não só tem crente na igreja batista não esses homens Hansard Knollis né Benjamin Kitt eles reconheciam que poderiam sim existir verdadeiros cristãos na igreja romanista verdadeiros cristãos na igreja anglicana na igreja nacional da Inglaterra tá aí vocês lembram a discussão não não é possível como que a pessoa vai permanecer lá como que a pessoa vai ficar lá não não pode né então veja né olha como é bom estudar história ver como é que eram esses homens piedosos enxergavam as coisas tá bom como eu disse irmão vocês acham que todos os papas foram homens impenitentes você acha que todos os papas nenhum dava bom testemunho você acha amados reconhecidamente na história teve existiram papas que deram excelente testemunho da fé cristã excelente tá muito menor do que crente hoje em dia aí que se diz crente tá então nós temos que ter equilíbrio naquilo que nós professamos ou falamos tá igrejas imperfeitas e sinagogas de satanás o tema recorrente de uma e muitas explica uma avaliação realista da história apresentada no parágrafo 3 nenhuma igreja será perfeita na presente era há um processo constante de aperfeiçoamento e decadência e às vezes a decadência vence a batalha neste caso quando acontece isso a decadência vencer essa batalha em algum momento específico uma igreja deixa de ser igreja verdadeira e se torna uma aliada do grande inimigo de Cristo o diabo ou uma sinagoga de satanás então essa é a questão do parágrafo 3 da nossa confissão que fala sobre a degeneração de muitas igrejas começa muito bem começa até com defendendo algumas doutrinas ortodoxas mas ao longo do tempo se degenera vai aderindo vai fazendo concessões isso aqui da confissão pode tirar isso aqui não precisa aí concessões 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 daqui a pouco se degenera a ponto de não ser mais denominada como igreja de Cristo e sim uma sinagoga de satanás então veja só degeneração das igrejas ainda falando sobre isso os batistas particulares polemistas não negligenciaram esse tema vários escritores procuraram abordar a degeneração visível dessas igrejas chamando quaisquer santos verdadeiros que permanecessem nessas comunidades olha lá a sair delas e a unir forças com a igreja verdadeira então houve uma preocupação de muitos batistas em falar com essas pessoas que não foram separatistas falaram olha saia daí isso é um erro que eles estão fazendo saiam daí escreviam artigos na época publicavam muitas coisas apontamos esses erros de degeneração dessas igrejas nacionais então eles chamavam a sair delas e a unir forças com a igreja verdadeira um verdadeiro proselitismo essa que é a verdade ó saia daí venha pra minha igreja essa igreja está se degenerando cada vez mais outras já falavam isso aí se tornou uma voz de satanás saia daí procura uma igreja bíblica tem a fulano lá tem a antificlano lá tem a associação do norte tem essa aqui então e muitas vezes né perseguida a igreja verdadeira Roma foi vilificada como a besta na época a igreja romanista a grande prostituta cheia de falsos profetas e era mentira? não mas ainda existiam homens lá considerados por eles cristãos verdadeiros e que eles desempenhavam esforço para que eles saiam daí saiam daí saiam daí que naules contrastou as formas de proceder das duas igrejas ao apontar que Cristo dá liberdade e deixa a consciência livre enquanto o anticristo enquanto o anticristo usa poder coercivo para forçar a obediência a suas invenções e tradições supersticiosas quando eu li esse finalzinho aqui de que naules eu me chamo atenção porque realmente a igreja de Roma agia com esse poder coercitivo essa força ameaçando talvez e até mesmo agindo de outras formas a obediência a suas invenções eu pensei que talvez existem várias igrejas que adotem o mesmo modo escravizando a consciência das pessoas ainda hoje e ainda aplicando esse método aí de coerção na força na base de ameaças também para que as pessoas obedeçam as suas regras inventadas quantas igrejas nós temos hoje no nosso país que agem dessa forma aí que escraviza a consciência da pessoa não é Roma só não tá Thomas de Laune que era um dos batistas da época escritor ele descreveu oito formas aí eu coloquei para os irmãos oito formas pelas quais Roma se diferenciava da igreja verdadeira da igreja de Cristo então ele elencou oito pontos e é muito interessante esses oito pontos porque vai se assemelhar com muitas igrejas que temos hoje em atuação tá primeiro delas em relação a sua cabeça nós temos o Papa versus Cristo né então a igreja a sinagoga de Satanás a igreja romanista e dentre outras que acompanham esse sistema perverso eles colocam algo versus Cristo tá aí você pode lembrar trazendo uma aplicação a nossa realidade não você só pode comprar um carro se você consultar o pastor da igreja você só pode fazer isso se o pastor da igreja estiver ciente né então nós conhecemos diversos sistemas aonde a liderança da igreja exerce ali uma certa primazia como se fosse o cabeça né a pessoa não tem liberdade de consciência ela tá totalmente dependente disso aqui amados isso aí é um sistema anti Cristo esse não é o sistema da igreja verdadeira aonde Cristo nos governa pela sua palavra esse é o primeiro só segundo em relação aos seus membros cidadãos de um império olha lá cidadãos de um império versus santos visíveis reunidos em congregações distintas não o que que isso aqui quer significar significa não só tem salvação aqui nesta igreja neste sistema na igreja nacional isso aí amados caracteriza seita aí o pensamento da igreja verdadeira o que que Cristo diz em João 10 eu tenho ovelhas espalhadas em vários lugares Cristo será que não tem uma igreja na Coreia do Sul será que ele não tem a sua igreja verdadeira na Coreia do Norte será que ele não tem a sua igreja verdadeira no Brasil então como que eu vou limitar em um império só aí não não é participantes do reino de Cristo mas sim de um império formado por um homem em contrapartida então cidadãos de um império versus santos visíveis reunidos em congregações distintas espalhadas pelo mundo todo terceiro ponto quanto ao objeto de adoração Deus e vários santos então adoramos a Deus e vários santos como objeto de adoração versus Deus somente Deus somente o Deus trino tá objeto de adoração e não é assim que acontece às vezes com muitas igrejas então amados quando você vai numa igreja e você observa o objeto de adoração daquela igreja e aí vem o problema de acrescentar coisas no culto né as pessoas vão acrescentando né por exemplo culto fúnebre existe colocar um corpo lá no meio lá e vamos vamos agora cultuar né não é uma reunião ali onde pregamos não existem cultos fúnebres que caracteriza que estão adorando o corpo da pessoa ali parece né e culto é somente ao senhor não existe culto fúnebre culto de oração não existe essas coisas quando nos reunimos aqui sexta-feira é reunião de oração não é culto de oração é reunião de oração culto é somente o solene ao senhor conforme prescreve a sua palavra então amados o objeto de adoração distingue a igreja verdadeira da sinagoga de satanás colocam a arca você vai à igreja hoje coloca a arca da aliança lá né põe a mão aqui né e começam a adorar objetos então é Deus e outras coisas o objeto de oração de adoração quarto ponto quanto ao lugar de adoração um edifício consagrado e direcionado para o oriente versus nenhum lugar consagrado então os romanistas eles tinham os locais específicos para isso que eram consagrados né a tumba de Pedro construíram um edifício gigantesco consagrado né segundo a tradição deles então amados e nós os crentes verdadeiros o que diz em João 4 quando a mulher samaritana devemos adorar aqui ou lá em Jerusalém aonde é o local adequado para adoração e Cristo responde o que para ela é aqui chegará o tempo o que em espírito e em verdade então não é lugar esse lugar nós podemos entregar amanhã para o proprietário e começar a se reunir debaixo de uma árvore não é o lugar né e sim a nossa união no espírito e na verdade que nos define mas para seitas já não é bem assim tem que ter um local específico né esse é um dos pontos levantados por Thomas de Laune quinto quanto ao tempo de adoração festas e dias santos calendários litúrgicos versus sabate cristão dia do Senhor tá então não temos calendários litúrgicos por exemplo esse final de ano e agora nesse ano principalmente as festas Natal Ano Novo vai cair no Dia do Senhor no ano passado caiu na véspera né e já teve uma impactada teve igreja que fechou suas portas teve igreja que não fez culto por que que você não fez culto ah é Ano Novo ah é Natal as famílias estão viajando ah então deixa de ser Dia do Senhor o que que pretere então estão entendendo então não é dias de calendário que definem a nossa adoração e sim o dia do Senhor esse sim é o parâmetro criacional diga-se de passagem desde Gênesis Deus descansando e Deus descansa Deus se cansa para que o homem observasse aquilo e se tornasse um padrão e vocês vão ver que Noé seguiu isso sexto o sacerdócio né versus o ministério de dois ofícios presbíteros de Acro instituído pela palavra né não tem o o sacerdote né aí põe até a roupa né o sacerdote e sétimo e último quanto aos ritos e cerimônias de adoração liturgia versus simplicidade baseada nos mandamentos e escrituras tá então conta aos ritos e cerimônias de adoração liturgia versus o que a simplicidade baseada nos mandamentos e escrituras princípio regulador do culto seguimos aquilo que temos embasamento para a palavra tá aí pode ser levantado ah mas vocês utilizam instrumentos musicais ué nós lemos esdras e não tinha instrumentos lá em culto juramentos em culto né apocalipse né temos lá inclusive numa visão celeste né instrumentos sendo tocados essa é a questão que já foi abordada aqui no capítulo da confissão né que vai abranger então eu posso usar projetor fere o princípio regulador do culto usar um projetor né então entra nessas minúcias mas o principal fazer no culto aquilo que ele ele não cantar a sua palavra tá se eu acrescento algum cântico que não seja inspirado ele no mínimo tem que ser bíblico falar coisas bíblicas Paulo por exemplo em Atos quando diz em Deus nós existimos e nos movemos sabe de onde que ele tirou essa citação isso é um poema grego que era oferecido a Zeus vocês sabiam disso Paulo cita um poema ele pega algo secular e ficou revelado pra nós inspirado pelo Santo Espírito então isso pra nós temos uma noção do que nós devemos fazer aqui e Thomas de Launeri colocou isso quanto aos ritos e cerimônias de adoração liturgia versus simplicidade baseada nos mandamentos escrituras teatro no meio do culto encontramos embasamento bíblico pra isso danças no meio do culto uma mulher pregando na igreja tudo isso pegar uma criança e batizar em um sacramento tem mandamento bíblico pra isso? estão entendendo? então isso aí são acréscimos e que segundo aqui os pontos vai distinguir a igreja verdadeira pra falsa e o oitavo uso da coerção e perseguição versus exercício de todo amor paciência e longanimidade em meio ao sofrimento né então essa força para você reprimir e trazer as pessoas a obediência forçada e por outro lado exercer o amor a paciência a longanimidade em meio ao sofrimento tá pode falar sim sim viagem para Israel trouxe a água do Rio Jordão para você aí pronto aí se cria uma adoração ali nem que seja de forma inconsciente talvez em cima daquilo lugar objetos isso não existe então esses pontos aqui são importantes a gente meditar porque realmente vai trazer ali os parâmetros e os nossos pais batidos utilizaram isso para identificar a igreja verdadeira da igreja falsa tá bom então o próximo slide Roma igual paganismo esses são os exemplos fascinantes das questões chave em que os batistas perceberam que os distinguia e os separava de Roma observe que a justificação pela fé não está nem presente na lista de De Laune isso não é porque foi considerado um assunto sem importância mas porque Roma foi identificada com o paganismo como exemplificado pela figura da Babilônia o sistema romano foi rejeitado por completo tá ah não é uma igreja que está se degenerando não já é uma igreja totalmente degenerada tá bom ele foi considerado como um afastamento total da religião de Cristo e mais parecido com os cultos pagãos antigos do que com a fé do novo testamento essas eram as invenções e tradições supersticiosas mencionadas por quinores elas eram corrupções da pureza prescrita nas escrituras e mereciam uma condenação quase profética por essa razão Roma recebeu diversos nomes pejorativos muitas vezes retirados diretamente das escrituras olha lá a Babilônia olha lá a besta né aí entende-se o pensamento dos reformadores em falar lá o anticristo a figura do mal né Roma então foi identificada como uma igreja totalmente pagã né pelos nossos pais batistas então a igreja nacional entra também nesse bolo tá e quem era predominantemente a igreja nacional nessa época pensei que ouviu uma só voz católica romana era ainda o catolicismo que estava irmãos hã qual anglicana vocês não lembram do rompimento do rei Henrique VIII esqueceram já da história do que aconteceu naquela época então acorda irmãos acorda o bonde está andando né a igreja da Inglaterra não recebeu um tratamento melhor tá Hércules Collins em sua obra em inglês aqui é gigantesco o nome da obra né mas entre parênteses está a tradução algumas razões para a separação da igreja da Inglaterra tá identificou problemas semelhantes embora ela tenha evitado um pouco da retórica inflamada então Hércules Collins ele foi mais moderado na sua argumentação mas ele identificou que a igreja da Inglaterra tem muitas coisas semelhantes com a de Roma que não é bom tá a igreja nacional ele rejeitou a noção de uma igreja nacional em oposição às igrejas congregacionais criticou as alterações na observância das ordenanças e imposição de ritos e cerimônias injustificados e lamentou o uso da coerção e essa coerção aqui eu coloquei força do Estado né eis o problema de uma igreja nacional tá força do Estado pode te reprimir com relação à frequência dos crentes à igreja tá a associação ocidental tinha determinado em 1556 que era ilegal para qualquer crente batizado ouvir uma pessoa no exercício de seus dons pregando como ministro paroquial ou nacional perceba que interessante isso então uma associação de igrejas batistas chegaram ao ponto de proibirem os crentes de frequentarem essas igrejas nacionais e ouvir eles justamente para mostrar a oposição e a distinção que existia então ao fazer isso daria a aparência do mal de se conformar com um tipo de adoração da qual se havia ordenado a separação e poderia encorajar membros imaturos a seguir tal exemplo e também daria credibilidade a princípios errados isso aqui me fez pensar por exemplo nós somos batistas, correto? temos nossa confissão aí a sua mãe ou a sua irmã aconteceu com o Felipe isso aí agora ele vai vai ser pego ali na entra numa igreja presbiteriana e começa a seguir e vai batizar os filhos e te convida para o dia dos batismos do filho e aí, você vai? você vai? se isso é contra as suas convicções teológicas o que você vai fazer lá? que mensagem você está passando com a sua presença? que talvez aquilo não seja tão errado olha como as igrejas da época na Inglaterra 1640, 1642 estavam agindo a associação de igrejas eles emitiram um decreto entre eles dentre as igrejas que estava proibida a frequência nessas paróquias ir assistir qualquer tipo de pregação para que se evitasse a aparência do mal olha o que ele disse ainda concederia isso ela concederia apoio a sua noção de igreja nacional traria ofensa aos outros membros que vissem tal ato como contrário às escrituras e seria um consentimento aos atos maldosos daqueles que falam da palavra de Deus mas se recusam a se reformarem aprovando a si mesmos naquilo pelo qual Deus os reprova no mesmo ano a associação Abgindon adotou uma posição semelhante chamando o culto e mistério da igreja da Inglaterra de anticristão e babilônico e nós sabemos irmãos que essas questões aí que talvez sejam bobas para alguns mas não são nada bobas né quantos irmãos aqui aos estudarem o pedobatismo chegaram à conclusão de que fere sim a justificação somente pela fé nas suas minúcias tá então é algo sério traz o desequilíbrio até mesmo para o entendimento de quem compõe a igreja como citado aqui a confissão de Westminster diz os crentes e seus filhos mesmo que sejam ímpios compõem a igreja? não não isso fere drasticamente a pureza da igreja o caráter santo da igreja e no novo testamento aqueles que fazem parte da igreja são crentes professos professos João Batista dêem frutos de arrependimento que andam em conformidade com aquilo que professam criança não entra nisso porque não professam então amados nós temos que tomar ciência do que esses princípios ferem e nossos pais batistas foram a fundo nessa questão de eclesiologia eles desenvolveram mais do que os presperianos temos 15 capítulos no capítulo 26 da igreja eles se preocuparam de fazer um trabalho exegético de fazer um trabalho consistente para que a igreja do Senhor seja realmente definida então toma cuidado você que é membro dessa igreja estuda a confissão de fé quem compõe a igreja em todas essas questões o padrão que regia a prática foi empregado de acordo com os preceitos da escritura o primitivismo era vivo e ativo e governava as perspectivas e fornecia um padrão pelo qual tanto a ortodoxia como a ortopraxia poderiam ser avaliados tá então qual é o instinto a motivação dos nossos pais batistas esse instinto primitivista o que significa isso de olhar para as doutrinas dos apóstolos de olhar para realmente o que eles executavam ali na igreja primitiva por exemplo o que eles faziam ali em atos por exemplo quem eram os acrescentados à igreja aqueles que criam o texto é claro o texto é claro em atos aqueles que criam eram acrescentados à igreja do senhor criam e eram batizados então amados a igreja universal não devia ser definida como consistindo naqueles que estavam em comunhão com o bispo de Roma e eram cidadãos do seu império nem podia ser visível como consistindo nos cidadãos de uma nação tá a igreja do senhor quem compõe ela são os santos por todo o mundo em todas as épocas esses é que compõem a igreja do senhor mas sim como a soma total das verdadeiras igrejas reunidas elas eram as várias partes da igreja universal e o quarto parágrafo aqui já caminhando para o final o quarto parágrafo do capítulo 26 atua como uma espécie de transição entre a doutrina da igreja universal expressa no início do capítulo e a doutrina da igreja local desenvolvida no restante do capítulo Cristo o mediador assunto que acendeu aos céus acho que está errado aqui recebeu todo o poder de seu pai e expressa esse poder no chamado instituição ordenação e governo da igreja seu trono de autoridade está portanto no céu e não na terra por essa razão o papa não pode em nenhum sentido ser considerado como cabeça da igreja universal ao invés disso ele nada mais é do que um usurpador sujeito a ser destruído por ocasião do retorno de Cristo a orientação celestial último slide já da igreja fornece o ímpeto que impulsiona o primitivismo dos batistas as escrituras juntamente com a doutrina de que Cristo é o cabeça da igreja declarada na nossa confissão falam de sua autoridade absoluta para governar a igreja o que ele faz por meio de seus dons instituindo seus apóstolos os profetas evangelistas pastores mestres que ele dá à igreja eles são fiéis quando fazem aquilo que lhe foi confiado em oposição ao que lhes podem presumir ser bom e correto o governo da igreja universal consiste em Cristo como cabeça e nos apóstolos e profetas como seus instrumentos para direcionar seu chamado instituição ordenação e governo as igrejas locais estão sujeitas a esse governo que é o tema do próximo parágrafo aí veremos semana que vem mais especificamente a igreja local mas eu trouxe aqui para os irmãos esse caráter da igreja invisível quem a compõe o que a define para que os irmãos entendam que isso foi algo crucial para nós batistas foi um dos pontos que nos trouxe a divisão para não não ser mais possível caminhar com os pedobatistas não é possível tá porque o sistema de igreja deles é totalmente diferente do nosso deixam de ser nossos irmãos não são nossos irmãos mas na prática a ortopraxia é totalmente diferente aí é totalmente diferente tá um pedobatismo irmãos afeta várias outras doutrinas outras e outras doutrinas vai trazer desequilíbrio principalmente em quem forma a igreja visível quem compõe a igreja visível tá então esses pontos são de suma importância que você na sua mente aí precisa estar claro você não pode ter dúvida tá então quando você for fazer sua prova lá você vai precisar definir bem qual é o caráter da igreja visível qual é o caráter da igreja invisível quem compõe a igreja visível do senhor e invisível aí você vai precisar definir essas coisas estar bem claro na sua mente tá e assim nós vamos desenvolvendo esse assunto amém a igreja a igreja a igreja a igreja Obrigado.